Excelente fundação geologia, ponto. O restante, desculpa Zé, Evaldo, a turbina a gente compra, mas se não errar na água, errar na topografia, errar na geologia, não tem barragem. E aí também cito que depois que eu conheci o Rony I, logo depois eu conheci o Paulo Cruz. Aí o Paulo Balbina virou para mim, eu falei, vou largar esse negócio, vou mudar de carreira, de repente vou. Engenharia mal feita. Aí ele falou, Magela, vamos embora para São Paulo, fui com ele para São Paulo e aí comecei a ler essas coisas ali. A influência dos fatores não técnicos na qualidade de barragens. E onde foi varar o senso crítico? Que está ali também para todo mundo ler depois. A grande maioria conhece. O primeiro foi traduzido pelo Paulo e o segundo foi traduzido pelo Guido aí na BMS. Fantástico esses dois trabalhos, todos os dois do half-pack. Isso aí é endereçado para o pessoal jovem, para quem está começando. E está lá escrito isso, fatores não técnicos na qualidade de barragem. O cliente realista, o projetista inseguro, o projetista desleal, o projetista super otimista, o projetista que usa mal os seus consultores, o consultor super ocupado, o projetista inexperiente em construção, o abusador do mecra observacional, que é do Terzag, o fiscalizador ineficiente, o empreiteiro furador, o empreiteiro financeiramente fraco, o empreiteiro não qualificado. A gente vê aí no dia a dia. Aí, as etapas de estudo de uma usina, a gente às vezes se perde, né? Mas, EPE e contratados, isso aí é um gráfico da ANEL, estudo de engenharia, estudo de inventário, estudo de viabilidade, mistério de energia, ANEL, leilão, projeto básico, exibutivo, operação. Então, dois anos, um ano e meio, esse é o roteiro para se fazer uma usina. Desculpe a pressa, mas é que tem muitos slides. E aí, aí são os estudos ambientais. Olha só, basta você olhar isso aí para ver que não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca. Tem ali, ó, movimentos atingidos por barragem, MAB e MST, Ministério Público, ONGs, Comunidade Local, Proprietário de Terra, Prefeitura, IEF, ANEL, IFAM, FUNAI, IBAMA. Eu levei agora, consegui uma LI. Agora tem um mês. Três anos e meio para conseguir uma LI aqui no INEA. Não funciona, não vai funcionar. A gente tem que fazer essa coisa andar, isso aí é para o futuro. E aí, eu vou falar um pouquinho disso aí, de Itucuruí, porque passei aí sete anos nesse projeto. E a minha amiga Xuxana, da editora, falou, Mangela, você não vai falar disso, daquilo, porque o pessoal vai dormir, né? Mas é uma usina que está lá no Baixo Tocantins, é uma barragem que tem sete quilômetros de eixo, que tem um dos maiores, se não for o maior ainda, vertedouro do mundo, onde pode passar 110 mil metros por segundo, duas casas de força. E vamos também sempre com os olhos aí para os jovens, falar um pouco desse projeto. Repito, se eu ficar falando do capítulo 1 do livro, do capítulo 2, do capítulo 3, aí vocês compram o livro lá, que a editora vai ficar feliz. O inventário faz o estudo, a gente volta a falar da era de fotogrametria, topografia, hidrologia, energia, geologia, geotecnia, meio ambiente. Meio ambiente, 1976, tem 40 anos quase, foi criado na Eletronorte a divisão de levantamentos cadastrais, recursos minerais e ecologia, primeiro plano de controle ambiental. Quer dizer, nós engenheiros, a gente sempre, todo engenheiro que eu conheço, sempre foi um ambientólogo em potencial. Quer dizer, nós nunca fizemos um reservatório, uma barragem, sim, com olhos no meio ambiente. E, inclusive, Balbino, onde eu trabalhei quatro anos, mas, projeto básico, projeto executivo, e, enfim, esse é o histórico de Itucuruí. Projeto básico, primeira etapa, 7577, executivo, a usina entrou em operação em novembro de 1984, nós estávamos lá, projeto da segunda etapa, 9496, e, enfim, 2006, segunda etapa. Esse é o arranjo da obra. Alguns dados, se alguém quiser depois perguntar a qual altura disso, o volume daquilo está aí. Esse é um corte típico da tomada d'água e da Casa de Força, do vertedouro, que é melhor ver a foto. Olha só que espetáculo. É fantástico, né? Um salto de esqui. Olha, tem energia aí para a bacia. A gente fez uma bacia na menos 40, ou seja, se algum dia passar a vazão de projeto nesse vertedouro, que é 110 mil metros por segundo, vai ter um tirante d'água sobre essa cota aqui, da hora de 65 metros de altura, ou seja, o jato mergulha nessa piscina. É uma planta da bacia de dissipação. Na realidade, o termo técnico é uma piscina para o jato mergulhar. Está aí ela, na época da execução, cota menos 40, vertedouro aqui em construção, as adufas, 40 adufas. Aí um corte. Aí é um detalhe do metacendimento. Nessa chaveta aqui, esse talude aqui, é exatamente isso aqui. E aí, para a gente, para fazer Tucuruí, eu me lembro bem, a gente não tinha tempo, tinha que estudar, tinha que ir no quadro errado. E aí nós fomos atrás de Jaguara, de Cariba, de Soilê, tinha que ler 50 mil papers, enfim. E são exemplos que estão aí. Cariba, 128 metros de altura, essa barragem, oito orifícios, pode passar oito e quatrocentos, 128 de altura. Você não viu Zambésia, aquela barragem que eu apresentei ali, debaixo dos latos, na África. E aí está a barragem, hoje, 128 metros de altura, tem um buraco, já dá o quase que da altura da barragem. Isso aqui é de 1982. e esse é um levantamento de 2012, feito pelo pessoal da EDF francesa. Eu falei com essa engenheira, Cristina Moreira, me mandou o trabalho e me autorizou a publicar. Esse é o levantamento atual da força de Cariba. E a Zambésia está contratando a reescavação desse trecho daqui para o Jusante. Esse é o trabalho que eles fizeram. Esse senhor é doutor em Lala Suíça, o Eric, também me mandou a tese de doutorado dele, muito simpático. O Eric Bolaerto fez um trabalho com Bela Petra, aplicou o modelo deles, que usaram aqui, para Tucuruí e bateu na íntegra com os resultados do modelo. E, com base nesse estudo, a Zambésia Power, companhia lá da Cariba, vai reescavar esse talude. Aí, o senhor Bradinho, o vertedor de superfície, o vertedor de fundo, aí, o corte do vertedor de fundo seria uma viagem que nós fizemos lá em 1982. Maciço de granito, e, na primeira cheia que passou, começou. Passou 18 mil metros, começou a lavar o maciço. O maciço, essas fotos foram apresentadas lá em Foz do Iguaçu pela primeira vez. Eu fiz essas fotos lá na obra em 1982, exatamente. Então, 33 anos depois, eu consegui autorização para mostrar as fotos. Esse é o muro esquerdo do vertedor de fundo, a barragem está ali, já levou boa parte. Aqui, o tamanho dos blocos que saíram, o indicio do descarregador, olha a qualidade da rocha, só que foi aturada. Aqui, o tamanho dos blocos, o indicio, o solera terminal, o descarregador, o muro, entre o vertedor de fundo e o descarregador de superfície, que é depois dele. aí, aqui, o muro, depois, para lá, o vertedor de superfície, aqui está um buraco, aqui o marcão, aqui o Henrique, Melo de Moraes, olha o marco aí. esse ano, em dezembro, faz 30 anos que ele nos deixou, era o nosso chefe, lá na Ingevix. Olha o marco de baixo do muro. Essa foto é fantástica, não só por conta da cor, mas por conta do marcão também está aí. Olha aí, a foto de juzante para montante, aqui a rocha, aqui no enchimento, as comportas do descarregador de fundo. E aqui em Jaguara, também a CEMIG autorizou a publicação, canal de fuga, fósseis de Jaguara, quartizito espetacular, fraturado, o corte do vertedor de Jaguara, olha só, parece que foi feito pela mão, parece uma rapadura, e aí a água bateu, essas letras aqui são do centro, Jorge Brito, o Cássio Viotti autorizou, a gente foi lá várias vezes, fizemos um trabalho que foi publicado em 81, no centro de Aracaju. E hoje a CEMIG abriu a fossa e emendou, canal de fuga, isso aí é de 2011. Aí concretagem do vertedor de Tucuruí, voltando para Tucuruí, esse aqui é uma foto antiga, está ruim, porque eu tinha uma xerox no relatório que eu tenho mostrando o espigão, esse dispositivo para melhorar o fluxo aos lãos extremos do vertedouro. Aqui a gente vê a importância dessa, essa peça aqui, é isso aqui, só que aqui o reservatório já está cheio, olha só como funciona direitinho. e o jato fica bonito. Aí o modelo reduzido lá na hidroésbica, aí os ensaios em fundo móvel, fundo móvel sem coesão, para simular o qual seria uma erosão limite se passassem essas vazões todas aqui. O modelo, se eu escaneei de um relatório da hidroésbica, o modelo bidimensional do vertedouro, o modelo da tomada d'água, e um conduto forçado, o permanganato, simulando as linhas de fluxo na tomada d'água, aí pelo conduto, uma foto do desvio do rio, primeira fase, segunda fase, e o canal da margem direita. Aí fechando, o fechamento dessa brecha aqui, a gente vê aqui, um desnível fantástico também, as operações empurrando bloco para dentro d'água, os operadores aqui correndo um certo risco, os observadores, aí a água pelas adufas, aqui, 41 mil metros, desculpa, elas adufam, estavam aqui em cima, eu estava aqui, eu e o Mauro Martins, aí a água pulsa, começou a desestabilizar, a proteção, aqui a secadeira celular, o abraço das células, e começou a mexer com isso aí, e aí a solução adotada foram os tais rosários de rocha, para segurar, para não levar esse encontro entre a secadeira B e a célula, aí uma série de rosários depositados, aí a máquina chegando, chegando no porto, embarcando para o Tocorui, aqui é um corte que a Itaipu mandou para mim, de uma coluna, porque eu, eu devia muito tempo para saber o que era a cruzeta, eixo superior, rotor, eixo inferior, estator, como o livro é para o pessoal jovem, então a Itaipu mandou isso para mim, só que ficaria, mas não cabia no slide, e no livro, a editora, a editora editou essa figura, porque os fontes aqui não estavam iguais, as fontes do livro, aí isso aqui saiu escrito eixo, eixo, em vez de rotor, saiu escrito eixo, é um segundo erro, e eu achei isso aí, essa ilustração, muito interessante para o pessoal novo, acho que funcionou, todo mundo gostou de ver, ah não, eu consegui, depois esqueci de, aí está na vertical, aí a montagem lá, em Tocorui, da caixa espiral, a roda descendo, 28 de junho de 2002, saiu o Álvaro Lima de Araújo, que mandou para mim, rotor do gerador, 826 toneladas, descendo, ponte rolante, viga e tal, eu quero dizer o seguinte, o pessoal mais novo, depois que tiver pergunta, pode perguntar à vontade, pode perguntar por escrito, porque nessa pressa, é um pouco complicado, a casa de força pronta, e aí, está isso aí, quer dizer, a gente, está meu e-mail, obrigado a todos, eu queria que todo mundo que usasse, fizesse comentário, não está bom, não entendi, a gente vai estar à disposição, para responder, a galera jovem, bom, Magela, fica aí, que você vai, vai ser solicitado, pode ficar aí, ou aqui, vem aqui para mim, bom, eu, o Magela, apresentou, um pouco, correndo tudo, né, Magela, por causa da hora também, é, e para deixar, mais tempo, o pessoal perguntar, mas eu mesmo, já anotei algumas coisas, algumas observações, né, está aqui o, cadê o Rafael, eu lembrei, quando ele mostrou aquele negócio, falou do pessoal, do pessoal que fica, movimentos atingidos por barragem, e outras, e outras pessoas aí, né, o que eu fico me perguntando, é o que que está por trás daquela, daquela, como diz o Gomide, demonização das, das barragens, já o comitê, a China está fazendo agora, barragem com 300 metros de altura, quase 300, né, vai chegar, vai, vai ficar perto daquelas barragens russas, lá, mas o, o pessoal na época, falava tanta besteira, inclusive, que ia modificar o eixo da terra, cara, não tem nem noção da escala, do que o que está falando, né, vai modificar, o eixo da terra, um peso da água, é brincadeira, mas, das coisas engraçadas, ele falou da L.I. aí também, para obter uma L.I., você levou o quê? Três anos, levou pouco, levou pouco, já vi L.I. aí que levou cinco anos, mas no livro do Migueis, o livro do Migueis, tem um caso, ele não fala o nome do santo, mas diz de onde foi, foi lá do Inéia, que a pessoa devolveu o projeto, queria saber qual eram os gases que seriam emitidos pela chaminé de equilíbrio. Está lá, está lá no livro do Migueis, vocês não leram, não? Eu não estou inventando, não, cara. Na análise, é só rindo, cara, é uma piada das boas. É, você estava nessa? É, cara, aí é brincadeira, né? Você vai discutir... Bom, deixa para lá. O Magela, se você pudesse colocar... Ah, deixa aqui. A transparência, hein? É, aquela do Ralph lá, aquela...